O jesuíta Antônio afirmava em 1711 que o senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido de muitos. O jesuíta trata ainda da dependência que tem os lavradores dos senhores de engenho, do seu enriquecimento, crescimento da soberba e desprezo pela gente mais pobre. Embora o jesuíta tenha sido uma testemunha da sociedade açucareira, estudos recentes têm mostrado que a vida no engenho não era fácil. O senhor e sua família alimentavam-se muito mal, abusavam dos doces, sofriam de inúmeras doenças. Os senhores, em geral, em razão da vida promíscua que levavam, tinham sífilis e enfermidade que lhes enchia o corpo de chagas. Os senhores deveiam manter a ordem nos engenhos, controlando a escravaria e impedindo que colocasse em prática as suas várias formas de resistência, como revoltas, criação de quilombos, escapadelas e outras mais. Além disso, precisavam evitar serem vítimas de seus escravos, que, não raras vezes, assassinavam, mutilavam e estupravam senhores, seus familiares e feitores. Assim, a ideia de uma sociedade hordeira, estável e faustosa, nas áreas açucareiras, é hoje colocada em xeque pelos recentes estudos históricos sobre o tempo. O senhor de engenho morava com sua família e seus escravos domésticos na chamada Casa Grande. Eram, em geral, construção de dois pavimentos, avarandadas, com numerosos quartos, ampla sala e uma imensa cozinha. Apesar da imponência das casas grandes, seu imobiliário era bastante simples, confeccionado pelos próprios escravos nas oficinas da propriedade. Os utensílios mais sofisticados eram importados da Europa. Toda casa grande tinha sua capela com seu santo de devoção, que, muitas vezes, dava seu nome à propriedade. Cada unidade açucareira tinha seu capelão, que cuidava da vida espiritual de seus moradores. Nos engenhos, os colonos moravam em mocambos, casas pequenas e desconfortáveis. Já os escravos dormiam em senzalas, cuja construção era uma reprodução das moradias africanas. Era assim que os negros viviam nas suas regiões na África. O senhor de engenho era o centro da família e dele esperava se dar seu respeito, fazer valer sua autoridade e agir nas ocasiões necessárias. Sob seu comando estavam os filhos, bastardos, parentes pobres, afilhados, agregados e escravos. As esposas dos senhores dedicavam seu trabalho doméstico, como costura, bordado e quitandas, e as práticas religiosas. Contudo, na ausência de seus maridos, eram elas que assumiam as responsabilidades do bom funcionamento do engenho. Na sociedade nordestina, apenas o filho mais velho tinha o direito à herança. Todas as propriedades lhe eram transmitidas. Esse costume tinha o objetivo de manter as propriedades íntegras, sem dividi-las. As propriedades eram repassadas de geração para geração, sempre por meio do filho mais velho. Os demais filhos eram encaminhados pelo pai ou à vida religiosa, mesmo que não tivesse vocação, ou à Europa, onde se dedicavam ao estudo do direito ou da medicina.